Nesse domingo, a Organização das Voluntárias de Goiás fez uma grande festa para entregar os presentes de Natal para as crianças carentes. Teve espetáculo teatral, show com o cantor Léo Chaves e muita diversão para quem foi para lá. Sabe quem foi? Ela, Larissa Dourado. Mostra para a gente. Do lado de fora, vários ônibus do transporte coletivo foram disponibilizados para trazer os pais e crianças de vários bairros de Goiânia e região metropolitana. As ONGs parceiras da Organização das Voluntárias de Goiás ajudaram a organizar os grupos que iam chegando. É muito gratificante para a gente como ator ter essa troca, porque o espetáculo é muito mais do que o nosso trabalho como ator, é essa troca com o público. E ver que tudo que a gente fez, todo o trabalho que a gente teve de ensaio, de preparação, de maquiagem, toda essa mensagem chega no coração das crianças. Ao 12 serão entregues 525 mil brinquedos dos 246 municípios do Estado. Só que na capital serão quase 22 mil itens, entre bolas, carrinhos, bicicletas e bonecas. Eventos como este, assim, eu não me canso de estar presente, porque eu fico olhando a criança ao pegar aquele brinquedo. A alegria dela poder se sentir, assim, nesse clima natalino, para mim é o melhor período do ano. Esse mês de dezembro, a mim, é algo que é uma realização completa. Parece que não tem nem notícia ruim, sabia? Natal é momento de alegria, e é isso que nós estamos proporcionando. O Natal do Oscar Niemeyer, que hoje é o maior Natal social do Brasil, e o segundo maior em quantidade de pessoas e beleza. E hoje aqui no Natal, podendo oferecer um show lindo, com entrega de brinquedos, um lanche delicioso para as crianças, sorteio de bicicletas, e ver esse carinho e essa alegria no rosto delas. Hoje aqui foi uma emoção, vendo essas crianças chegarem, eu cheguei ali, os ônibus, cheio de criança, com aquela motivação, para vir ver essa magia que a gente preparou, essa festa linda que o governo de Goiás preparou para ela. Para deixar a festa completa, o cantor Léo Chaves abrilhantou a manhã do público. Para mim é uma honra participar de uma iniciativa dessa, que é uma raridade. Eu vou em muitos lugares, eu nunca vi um evento como o Natal do Bem aqui em Goiás, com tanto cuidado com as crianças, com as pessoas, com as famílias, conforto para eles, presentes, acontecendo em todos os municípios do estado de Goiás. Para mim, eu estou recebendo um presente, de poder estar aqui e sair energizado com isso. No meio da multidão, encontramos algumas crianças que foram sorteadas para ganhar as bicicletas. Muito feliz, né? A gente não pode dar uma bicicleta para ele, né? E ser sorteado é a maior felicidade, né? Para ele ter ganhado a bicicleta dele, né? Ele está feliz. Feliz ver a filha com a bicicleta não? Muito, ela já ganhou um ano passado e agora ganhou para o irmão. Você está feliz com a bicicleta? Sim, muito. E o cuidado da organização era tanto que antes das crianças saírem, o QR Code das pulseiras era checado para saber se todo mundo tinha ganhado presente. E o Natal do Bem continua com muitas ações e com uma bela estrutura iluminada no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Tchau, tchau, tchau.